Os laptops focados no mercado corporativo estão cada vez mais ficando sexys e mais finos. E a Dell levou isso a sério quando desenhou o Latitude 7370, um aparelho com tela de 13 polegadas, quase sem bordas como o XPS 13, o que faz com que ele tenha o mesmo chassi de um laptop de 12 polegadas. Para que ele seja business friendly, por assim dizer, a Dell optou por construí-lo em fibra de carbono e alumínio, uma estrutura bastante robusta. Além disso, ele traz também funcionalidades bastante interessantes de segurança e gestão. Então, vamos detalhar agora as principais características desse aparelho. Esqueça laptops grosseiros e feios para o ambiente corporativo. O Dell Latitude 7370 é bastante fino, com bordas arredondadas e uma construção que deixa esse brinquedo bastante resistente a quedas. O acabamento, tanto para os olhos quanto para o tato, é bastante interessante e na traseira temos o logo da Dell em preto, destacando em meio à textura emborrachada. Abrindo a tela, vemos o teclado bastante macio e confortável e a tela de 13 polegadas, quase sem bordas que já vimos no XPS 13. São 1.224 gramas, leve o suficiente para viagens frequentes, uma realidade comum entre executivos. Se os gerentes de TI da sua empresa estão preparados para o futuro, eles vão gostar do 7370. Do lado esquerdo, temos duas portas Thunderbolt 3, que suportam todos os dispositivos USB tipo C que estão pipocando no mercado. Perto delas, há uma porta micro HDMI e um slot para cartões SIM, caso você queira usar dados de sua rede móvel. Do lado direito, temos um leitor de cartões SD, saída de áudio, uma porta USB 3.0 e uma trava de segurança. A câmera de 720p está numa posição diferente, no canto inferior esquerdo da tela. Isso faz com que os seus parceiros de conferência fiquem olhando para você no ângulo pouco usual. Até um pouco estranho, mas ela cumpre seu papel. O teclado do Latitude é bastante confortável. Se você usa hoje um laptop maior, vai errar um pouco a posição das teclas no início, mas é questão de costume, em poucos dias você se habitua ao teclado um pouco mais compacto. Já o touchpad é bastante espaçoso, ótimo para navegar na web. Ele permite um scroll com dois dedos para ler documentos mais longos e também tem outros gestos, por exemplo, o swipe down com três dedos para minimizar aquele jogo quando seu chefe apareceu de repente por trás de você. Os processadores Intel Core-M que vem no cérebro do Latitude 7370 trazem um sistema Intel vPro de gerenciamento e encriptação dos dados. Há ainda a opção de um leitor de digitais para permitir logins biométricos. Além disso, o software de comando da Dell proveu uma maneira bastante simples de monitorar a saúde do seu computador. Com relação à durabilidade, a Dell garante que o Latitude 7370 traz o padrão MIL-STD-810G de durabilidade, o que significa que ele pode sobreviver à umidade, choques, altitudes e temperaturas extremas. A versão que nós testamos tem resolução de 1080p e não é touch, mas há ainda uma outra versão com 3200x1800 pixels touch. Nesse laptop de testes, experienciamos imagens bastante vivas e limpas de 395 nits. Os ângulos de visão também são bastante amplos, quase 90 graus. É possível enxergar as imagens com bastante nitidez, mesmo se você estiver olhando quase em paralelo ao monitor. Se você gosta de ouvir música enquanto trabalha, o Latitude 7370 vai resolver o problema. O poder dessas caixinhas de som impressiona. Notas médias e agudas são bem precisas e os graves são bastante decentes. Caso não esteja satisfeito com a reprodução da música, é possível abrir o aplicativo Dell Audio e escolher alguns presets para filmes, música, games ou escolher o padrão. Caso entenda um pouco de música, pode configurar manualmente, a seu gosto. O processador Core M7-6Y75, com 8GB de RAM e 256GB de SSD, faz com que essa máquina seja bastante esperta para tarefas corriqueiras, mas não é o equipamento indicado para tarefas mais pesadas, como edição de vídeo, por exemplo. Em nossos testes, abrimos 7 páginas do Chrome, uma delas com streaming de vídeo em 1080p. Ele aguentou direitinho, exibindo o vídeo sem engasgos ou travamentos. Para conseguir um chassis tão fininho, a bateria precisou diminuir um pouco. O Latitude 7370 vai durar quase um dia inteiro de trabalho. Num dia de trabalho comum, ela vai acompanhar seu pique. Em nossos testes, a bateria durou 7 horas e 53 minutos de navegação web contínua. Caso você faça hora extra, vai precisar passar pela sua mesa em algum momento para dar aquela carga extra. De qualquer forma, foi uma marca interessante, bem perto da média dos ultrabooks existentes hoje no mercado. O Latitude 7370 pega leve no que diz respeito a software pré-carregado, o que é uma boa notícia. Há alguns programas como o Command Update, que provê melhorias e BIOS e drivers de tempos em tempos, e o Command Power Manager, que otimiza a vida da bateria. Além disso, a Dell oferece 3 anos de garantia e, por um extra, você pode aumentar essa marca para 4 ou 5 anos. Os laptops corporativos estão cada vez mais se aproximando dos laptops pessoais no que diz respeito ao estilo e portabilidade. Mas essa máquina é mais do que apenas um equipamento bonito. Ela oferece durabilidade e segurança e tem um display bastante interessante, quase sem bordas. E, mesmo sendo tão fino, te oferece todas as portas de entrada e saída necessárias para um dia de trabalho. Quer saber mais sobre o Dell Latitude 7370? Só clicar no link junto ao vídeo.